Olha, a senhora não me desculpa, mas é porque eu tenho um compromisso, eu tenho que sair correndo. Outra vez? Como assim, outra vez? A primeira vez você saiu correndo da padaria. Eu não sei porque a senhora tá falando, não. Na segunda vez foi na mansão do doutor Ricardo, no jardim. Eu te chamando, chamando e lá se foi você. Olha, a senhora me desculpa que eu tô morrendo depressa. E eu morrendo de saudade, Viviane. Você nunca acreditou nos meus poderes mesmo, não é, Viviane? Mas como é que você tem coragem de vir à minha casa disfarçada de sei lá o quê? E ousar pensar que eu não ia te reconhecer? Não, madame, desculpa, é porque eu não podia. Eu sabia, eu sabia que era você. Aquela noite na padaria, na mansão do doutor Ricardo. A Zenilda ficou me enchendo a paciência, dizendo que eu tava vendo coisa. Mas eu sabia, eu sabia que era você. Mas por que é que você fugiu de mim? Por que é que você queria me enganar, gorda? É porque é uma história muito comprida, madame. Me desculpa, mas eu juro, eu juro que eu não queria ofender a senhora. Mas ofendeu? Não confiou na minha amizade? Por acaso você acha que eu acho que você roubou a joalheria? Ou que eu ia te entregar pra polícia? Não, claro que não, madame, claro que não. É porque aconteceu tanta coisa, sabe? Meu pai fez aquela besteira lá na joalheria, aí ele tá foragido. Quer dizer, na verdade, na verdade um bandido, um canalha, pegou ele, né? Que bandido é esse, criatura? Não, madame, porque eu não posso contar tudo. Sabe, tem gente envolvida que tá correndo perigo, eu não posso contar. Mas eu juro pra senhora que eu queria vir aqui, eu queria conversar com a senhora, mas eu sei que eu fiquei com medo, entendeu? Medo? Medo de quê? Olha lá, não me ofende, hein? Eu não sou dedo duro. E eu sempre tive muita consideração por você. Eu senti, eu disse pra Zenilda, eu senti que você tava precisando de mim. Ah, Zenilda. Quando que a Zenilda souber. Não, madame, olha só. A Zenilda não pode saber, pelo amor de Deus. É verdade, ninguém pode saber, ninguém. A senhora já sabe, então, pelo amor de Deus, guarda esse segredo, por favor, por favor. Eu juro. Eu juro que eu não vou te trair. Vitória. Tô de nome por quê? Eu tive que inventar que eu me chamo Vitória, né? Porque a Viviane Ferreira tá sendo procurada pela polícia. Outro dia mesmo, saiu no jornal, uma matéria sobre o roubo na joalheria, saiu foto do meu pai e tudo, sim. Tive que dar graças a Deus que não saiu uma foto minha. Eu vi, eu vi, eu vi a reportagem, eu sabia, eu sabia que você tava na casa do doutor Ricardo. Mas aquilo, aquilo é uma fortaleza. Eu tentei ligar, eu ligava, mas eu dizia o seu nome verdadeiro. Aí eles diziam, ah, engano, não tem ninguém com esse nome. Você sofreu muito, né? Tá escrito nos seus olhos. Eu vou pegar um copo d'água pra você. Mas antes, dá cá um abraço. Ai, meu Deus, eu tava com muita saudade no seu pai. Dona Sofia, com licença. Eu vim avisar porque imaginei que quisessem saber. Doutor Ricardo passou a noite em Petrópolis. Daqui a pouco ele está voltando pro Rio. Ai, que alívio. Ai, que ótima notícia, Antônia. Com licença. Petrópolis? Que esquisito, Beatrizinha. É, eu também achei. O que ele foi fazer lá? A última vez que subiu com a Jane, voltaram correndo como se tivesse visto um fantasma. Ah, fantasma não, que fantasma não existe. Mas consciência pesada existe, querida. E aquela casa tem alguma recordação desagradável que não deixa Ricardo em paz. Mas eu ainda vou descobrir o que que é. Pelo menos o homem tá vivo, né, mãe? Imagina, Deus me livre. Se ele morre antes de eu fazer a inseminação? Bom, longe de mim desejar o mal de alguém. Mas o sêmen do Daniel continuaria vivo. Quem sabe daríamos um jeito de você ser inseminada, mesmo que o dedicado avôzinho não estivesse mais entre nós. Herança ampla, geral e restrita e imediata.